Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática de concurso sobre o cálculo da área de um triângulo utilizando geometria analítica. Mas antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo, exclusivo, no meu perfil do Passei Direto. Confira, link na descrição. Em um plano cartesiano há um triângulo de vértices, menos 3 e 7, menos 8 e 1, 5 e 3. Calcule a área desse triângulo, aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. O enunciado é bastante claro, ele pede que a gente calcule a área de um triângulo, esse triângulo está no plano cartesiano e foram dadas aqui as coordenadas dos vértices desse triângulo. Fazer esse tipo de cálculo é muito fácil se você souber algumas coisinhas. Vamos recordar juntos. Considere aqui um plano cartesiano. Digamos que você tem bem aqui um ponto A de abcissa XA e ordenada YA. Você tem aqui um ponto B de abcissa XB e ordenada YB. E você tem aqui um ponto C de abcissa XC e ordenada YC. Aí você observa o triângulo ABC. Ele está no plano cartesiano e se você conhece as coordenadas de cada um dos seus vértices, você pode utilizar a seguinte estratégia para calcular a sua área. Veja só, você vai iniciar calculando um determinante. Vai ser um determinante do tipo 3 por 3. Na primeira linha você vai ter a abcissa do ponto A, a ordenada do ponto A e o número 1. Na segunda linha você vai ter a abcissa do ponto B, a ordenada do ponto B e o número 1. Na terceira linha você vai ter a abcissa do ponto C, a ordenada do ponto C e o número 1. Quando você calcular o valor desse determinante, para finalizar calculando a área do triângulo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o módulo do valor desse determinante aí e vai dividir por 2. O módulo é muito fácil. Por exemplo, se você calcular esse determinante e der 10, o módulo de 10 é 10. Se você calcular esse determinante e o resultado for menos 5, o módulo de menos 5 é 5. Você sempre pega o valor positivo correspondente. Então a gente vai utilizar essa estratégia, porque a gente já conhece as coordenadas de cada um dos pontos que são os vértices do triângulo. Deixa eu apagar essa figura aqui, foi feita só para ilustrar. Vamos dizer que esse aqui é o ponto A. Vamos dizer que este aqui é o ponto B. E vamos dizer que esse aqui é o ponto C. Então vamos iniciar calculando o determinante. Vai ser um determinante de ordem 3. Três linhas e três colunas. Na primeira linha eu vou colocar a abcissa do ponto A, que é menos 3. Ordenada do ponto A, que é 7. E o número 1. Na segunda linha eu vou colocar a abcissa do ponto B, que é menos 8. Ordenada do ponto B, que é 1. E mais uma vez o número 1 aqui. Na terceira linha eu vou colocar a abcissa do ponto C, que é 5 aqui. Ordenada do ponto C, que é 3. E finalmente o número 1. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Bem aqui. Beleza. Vamos em frente. Para calcular esse determinante aqui, eu vou utilizar uma estratégia que eu gosto muito, que é assim. Eu vou pegar esse número aqui, nessa posição, vou jogá-lo aqui em cima. Vou pegar esse aqui e vou jogar aqui embaixo. Pronto. Vou pegar esse aqui, vou jogar aqui em cima. Vou pegar esse aqui, nessa última coluna, e vou jogar aqui embaixo. Agora a gente vai fazer algumas multiplicações. Fique atento. Se você já sabe como calcular determinante, você vai entender isso aqui com muita tranquilidade. Eu vou começar multiplicando aqui. 5 vezes 7, vezes 1. Tá? E o resultado que der eu vou anotar bem aqui. 5 vezes 7 é 35. 35 vezes 1 ainda é 35. Aqui está. Bom, em seguida, o que eu vou ter? Agora eu vou olhar para essa aqui, ó. Essa diagonal aqui. Menos 3 vezes 1, vezes 1. Muito fácil, né? Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Então o resultado deu menos 3. Eu vou colocar bem aqui. Menos 3. Pronto. Vamos agora para o próximo. Agora eu vou pegar essa daqui, ó. Essa diagonal aqui. Menos 8 vezes 3, vezes 1. Pronto. Menos 8 vezes 3 é menos 24. Menos 24 vezes 1. Ainda é menos 24. É isso que eu vou anotar bem aqui. Pronto. Terminei essa parte. Agora eu vou fazer algumas outras multiplicações, mas o resultado que der eu vou anotar o oposto, tá? Fique atento para você não se perder. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 7, vezes menos 8. Uma vez 7 é 7. 7 vezes menos 8 é menos 56. Aí aqui eu vou anotar o oposto. Mais 56, tá bom? Quando a gente está trabalhando com essa daqui, ó. Com as paralelas dela, aí a gente anota o valor oposto, tá bom? Do resultado. Então, fique atento para você não se confundir. Aqui eu vou ter 1 vezes 1 vezes 5. Fácil, né? Uma vez 1 é 1. Uma vez 5 é 5. Só que eu vou anotar o oposto. Isto é, eu vou anotar menos 5. Pronto. Vamos lá. Falta só mais 1 aqui. Agora eu vou multiplicar 1 vezes 3. Aí eu vou multiplicar ainda por menos 3. Uma vez 3 é 3. 3 vezes menos 3 é menos 9. Só que como eu estou trabalhando com essa aqui, eu anoto o oposto. O oposto de menos 9 é mais 9. Pronto. Agora é só fazer essas continhas aí para a gente calcular o valor do determinante. Eu vou primeiro trabalhar com os valores positivos. Veja só. 35 mais 56 dá 91. 35 mais 56 dá 91. 91 mais 9 é 100. Então, os positivos juntos aqui dá 100. Agora eu vou juntar os negativos. Eu tenho aqui menos 3 com menos 24 dá menos 27. Menos 27 com menos 5 dá menos 32. Então, eu vou ficar com 100 menos 32. 100 menos 32 é igual a 68. Então, o valor do determinante é 68. Como eu já sei o valor do determinante, agora eu vou calcular a área aqui com muita facilidade. Eu vou utilizar essa fraçãozinha aqui. Eu tenho o módulo do determinante. Isto é, nesse caso, o módulo de 68 sobre 2. Quando o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. O módulo de 68 é o próprio 68. Aí eu ainda divido por 2. 68 dividido por 2 é 34. Então, 34 unidades de área. Ok? E o item correto é o item A de avião. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!